e eu tô aqui na gringa tô aqui exatamente no meu quarto de hotel em Nova York mano eu assisti esse vídeo inteiro o carro tá ficando sinistro galera vai vir um motor v6 biturbo no Passatão mano pesado demais mano acompanha já deixa seu dedo no like já fideriza no comentário se tem Passatão que vai vir pesado mano quantos cavalos será que vai vir aí mano acompanha o mecânico deixou todos os termos técnicos aí que você precisa saber né você que é interessado para o carro antigo já mostra esse vídeo para algum amigo seu que tem algum carro antigo que tem um Passat que tem um carro turbo que gosta de carro porque tá vindo conteúdo legal tô tentando gravar tudo para vocês né peço que vocês só apoie o canal fiderizem no like fiderizem no comentário e curte o vídeozão aí mano Passatão tá vindo hein Fala aí galera bom dia hoje é quarta-feira é tá aí tá aí o Guilherme aqui ó surgiu uma oportunidade aí um motor diferente do Passatão de Toburo e aí vamos lá ver vamos pegar o motor vamos ver se tá em boa condição ver se interessa que aí vai dar uma mudada aí boa no projeto a galera vai curtir daqui a pouco aí vocês vão ver o que que é coisa bem diferente vai ficar legal aí vamos lá buscar fazer umas imagens ver que vai tá tudo e vocês vão acompanhando aí que vai ter coisa nova bom bom chegamos aqui no lugar que tem um achadão nosso e se liga só é o motorzinho o motor v6 de Audi é completinho ó tava realmente numa Audi mesmo montada e agora vamos pegar desmontar aqui tudo alguns periféricos e carregar na van e vamos levar lá vamos ver se vai se entra no Passatão não entra aí ó estamos agora desmontando tirando o câmbio fora a gente vai levar assim né que esse carro era automático terminar de desmontar e carregar o bicho aqui que é grande hein bom galera motor carregado tá aqui ó mostrar pra vocês dentro da van aqui agora vamos partir para encaixar Passatão estamos de volta aqui na oficina trouxemos um motor novo aí do Passatio v6 vamos agora para o primeiro teste ó como tá aqui ó o carro tá todo desmontado sem mecânica né do jeito que chegou para nós aí só tiramos toda a mecânica do carro e agora vamos tirar o motor aqui de dentro da van colocar na girafa e tirar alguns periféricos lá e não vai usar né ar condicionado por exemplo parte de mangueira bomba e aí vamos pré montar no carro aqui vamos ver se vai dar certo motorzão aí ó v6 você vê que ele tá todo completo aqui bomba de ar condicionado que a gente não vai usar bomba de direção hidráulica que a gente também não vai usar eu sou muito ruim em termos técnicos sabe de motor de de tudo que essa parafernalha toda eu não manjo eu não sou mecânico eu nem sou aquele cara que manja de motor tá ligado eu só gosto de andar eu gosto de acelerar não sei nome de peça eu não sei muita coisa de carro só gosto eu falo mano eu quero um carro potente eu quero um carro com tantos cavalos e esse é o meu mecânico esse é o Juninho ele preparou o meu Gol Turbo ele tá preparando o meu Celta e ele tá preparando o meu Passat mano então quer saber termo técnico mano eu vi ele falando aqui com uma destreza eu falei mano é o cara né vou deixar o Instagram da da oficina dele mano a oficina do cara mano é carro de racha mas ele faz carro turbão igual o meu e faz carro mais que de padaria tá ligado obrigado se você quiser acompanhar né o Instagram dele isso aqui aconselho você acompanhar recomendo o cara honesto antes do meu Gol chegar até ele passou por três pessoas que só me deram calote desonestos e ganharam dinheiro em cima de mim o Juninho fecha os olhos eu falo isso quero isso quero tanto de potência eu quero isso quero aquilo e ele resolve então se você tem um carro turbo quer mexer quer adaptar quer fazer acontecer chama o Juninho aí ele vai uma capa toda aqui na frente né que esconde tudo fica bem bonito uma capa aqui na frente outra capa aqui em cima e aí fica o motor bem uma aparência legal bem original né vamos puxar ele para fora pegar o cabo aqui pegar o cabo aqui Deixar uma corrente passada Aqui já Pra gente poder Tirar o motor fora Da van Ajeitar pra não estragar nada Pesado Bom, agora vamos sair Vamos desmontar aqui Essa parte da bomba Arrancar só essas mangueiras Foras Pra facilitar pra gente poder montar Tirar todas essas coisas aqui Vamos encaixar no carro lá Vamos ver O que acontece Bom, motorzão no jeito Tudo desmontado aí Já sem Sem a bomba Do ar-condicionado Que é o que atrapalhava um pouco a gente Tudo ajeitado Pra gente pôr no carro agora Pra facilitar Vou soltar O capô aqui Vamos deixar o carro Sem o capô Que aí tem uma facilidade maior Pra tentar encaixar Ele no lugar ali Tá aí ó Vamos ver se o cabo É apertado, né? Tira esse suporte Pega o pneu mágico É grande, ó É, tá ainda do mesmo jeito o carro A gente ainda vai desmontar Tem que tirar vidro, banco É, ver se a gente arruma esse painel aqui Que tá desmaiado Quebrado Bom, vamos ver se cabe agora Vamos descendo o motor aqui Se a gente encaixa no lugar Tá pegando aqui na bateria Deixa eu sair Peraí, tá pegando aqui na O escape na bateria É, olha só É, olha o escape ainda aqui, ó Aí, eu faço assim Eu acho que ele vai desmontar aqui É, olha só É, olha só Desce mais aí Agora vamos deixar Desce mais um pouquinho Desce mais aí 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 vamos ver se a gente entra com o macaco A gente põe o macaco embaixo Apoia lá no cárter Só pra gente ver a altura que vai ficar Não, mas não vai apoiar Vai apoiar no chão Olha, apoiando Então desce mais aí, Guilherme Foi tudo? Sai Ah, apoiando a girafa? Tá aí, ó Motor no lugar Pré-montado, né Igual a gente queria fazer Deixar o motor Pré-montado no carro Pra quê? Que aí assim A gente consegue ver Se vai caber O que vai dar certo O que a gente vai ter que adaptar agora É Esse motor aqui, ó É um V6 Do Audi Dos Audi A4, né Mais antigo Que é Doze válvulas, né Esse motor É O motor aí que a gente tá pagando Estamos negociando aí, né Mas a pedida inicial do cara aí É três e meio Três mil e quentos reais Que ele pede do motor E Tem bastante coisa ainda Tem umas capas Que vai aqui Tem a capa superior Tem a capa da correia Vai ficar bem legal Aí, ó Qual que é a ideia? Você vê que esse motor Ele tem Um coletor de escapamento Desse lado E outro Aqui desse lado Então A minha ideia inicial É o quê? Fazer Já que vai fazer Vamos fazer direito Um V6 Com duas turbinas, né Teria uma turbina aqui, ó Você vê na frente do carro Uma turbina aqui E a outra aqui Vai ficar um negócio Se o Toguro Queria um negócio diferente Que ele sempre fala Não, pô No Passat Eu não quero um negócio Comum Eu quero um negócio Diferente e tal Eu acho que mais diferente Do que isso aí Vai ser meio impossível Então o carro tá assim, ó Ainda tudo Do mesmo jeito Que chegou pra gente Fornilaria ainda Aqui Aqui a gente quer Só o motor E mais nada Não deixar o cofre Bem clean Que a gente fala, né Tudo bem limpo ali Pouca peça Pouca Bem organizado Acho que aí Adquirir um negócio Diferente aí Eu acho que a gente Vai acabar superando Até essa ideia Eu tava meio preocupado Com relação Ao tamanho Aqui, né Tipo a distância Que a gente teria Mas deu pra ver Que não Que ficou legal Até que entrou Com uma Certa facilidade E acho que o negócio Vai ficar bom E aí